Porque o governo Bolsonaro, além do seu viés autoritário com Sérgio Moro, tem também o viés com Paulo Guedes de retirar direitos dos trabalhadores e acabar com a aposentadoria do nosso povo. E trata-se disso, essa tal reforma da Previdência. Não passará também nesse Congresso Nacional. Com certeza não passará esta capitalização que é, na verdade, a privatização do sistema de Previdência. Não passará porque as maldades, deputado Janone, são tão grandes que nós não permitiremos que, neste saco de maldade, o trabalhador tenha tanto prejuízo que uma professora tenha que ficar até os 70 anos na sala de aula impossibilitada de ter um salário um enxuruco de aposentadoria. Mas, além de nós aqui, que eu confio nos deputados e deputadas, em sua maioria, nós temos também uma pauta com os trabalhadores e trabalhadoras que farão uma grande greve geral agora, na sexta-feira. O Brasil vai parar. Sérgio Moro, Paulo Guedes, Bolsonaro, não pedem por esperar. Trabalhadores e trabalhadoras, juventude, já estão se preparando para ir às ruas e parar este Brasil. E o Congresso Nacional voltará com o barulho das ruas na cabeça. E isso fará a derrota do governo Bolsonaro e da reforma da Previdência.